A velha minha sogra O velho me pergunta como é que é Como é que é, como é que é E o meu sogro me pergunta como é que é Eu disse como é, como é que é Mas o meu sogro me pergunta como é que é A velha minha sogra, vida puricida Porque eu não dou boa vida pra minha mulher Eu sei que ela quer que eu vá trabalhar E o diabo é quem vai lá, ela trabalha o que quiser A velha minha sogra, vida puricida Porque eu não dou boa vida pra minha mulher Eu sei que ela quer que eu vá trabalhar E o diabo é quem vai lá, ela trabalha o que quiser O meu sogro é mané, trabalha noite e dia Pra sustentar duas filhas Eu e a mulher apareceu, mas o velho é pra completar a conta O velho me pergunta como é que é Como é que é, como é que é Mas o meu sogro me pergunta como é que é Como é que é, como é que é Mas o meu sogro me pergunta como é que é Eu disse a velha minha sogra, vida puricida Eu não dou boa vida pra minha mulher Eu sei que ela quer que eu vá trabalhar E o diabo é quem vai lá, ela trabalha o que quiser Mas o meu sogro é mané, trabalha noite e dia Pra sustentar duas filhas Eu e a mulher apareceu, mas o velho é pra completar a conta O velho me pergunta como é que é Como é que é, como é que é Mas o meu sogro me pergunta como é que é Como é que é, como é que é Mas o meu sogro me pergunta como é que é